E olha só, gente, agora o Mato Grosso do Sul tem o IBIS, que é um sistema de análise balística para auxiliar peritos criminais em investigações de crimes com armas de fogo. A ferramenta consegue identificar um projétil ou então um estojo de arma de fogo em um banco de dados interligado a todo o país. O equipamento foi doado pelo Ministério da Justiça e custou 3 milhões e meio de reais. Vamos ver, olha que curioso. Pode rodar a reportagem. Na tela do computador, várias informações de um crime a ser investigado. Detalhes tridimissionais que dão clareza e auxiliam os peritos sobre o projétil ou estojos da arma de fogo utilizada no crime. Tudo isso só é possível através do Ibus, Sistema de Análise Balística. Eles são compostos por três estações de trabalho, em que a gente consegue escanear as imagens de perfis balísticos, de projetos, de estojos, de cartuchos de munição e através disso a gente consegue inserir nesse banco e interligar as informações tanto do Estado quanto do restante do território nacional. Até agora, oito peritos estão aptos a utilizar o equipamento. Eles passaram por um treinamento com a empresa fabricante da ferramenta. O equipamento custou R$ 3,5 milhões e foi doado pelo Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A ferramenta consegue identificar projeto ou estojo de uma arma de fogo em um banco de dados interligado em todo o país. Esse banco de dados nacional identifica padrões dos crimes com armas de fogo, suspeitas, compartilhamento da arma para crimes ligados ao narcotráfico, grupos de extermínio e organizações criminosas. No momento que o cartucho é percutido, ele também vai imprimir marcas específicas que também individualizam aquela arma. E são essas marcas que são analisadas e nos fornecem informações para a gente poder correlacionar crimes em que foram utilizadas armas de fogo. Em pouco mais de sete meses de operação, os peritos identificaram aqui em Campo Grande que uma mesma arma já foi utilizada para mais de um crime. Nós tivemos uma ligação, foi de um confronto requisitado, né? Então era uma arma relacionada a um local e a arma foi enviada depois e nós podemos confirmar que aquele projétil partiu daquela arma. Olha só que interessante, né gente? É a tecnologia a favor do combate ao crime. Muito bacana. Então Mato Grosso do Sul agora... Isso foi um tiro? O galo colocou um tiro no ar, é isso? Gente, os efeitos especiais do Balanço Geral.